Fiz um vídeo na ShipArt já falando sobre isso, né? Eu já fiz vídeo na ShipArt falando sobre isso, já fiz live streams, já comentei diversas e diversas vezes sobre este assunto. Eu, como pessoa física, abomino todo e qualquer imposto. Não quero impostos em cima dos produtos, tá? Olha aqui. Minhas últimas compras do AliExpress estão aqui. Esse cabo no AliExpress custa R$ 80,00. No Brasil, o mesmo cabo, R$ 380,00. Esse cabo HDMI que passa R$ 8,00 aqui, no AliExpress eu acho que eu paguei R$ 120,00. No Brasil, tu não acha por menos de R$ 400,00 talvez esse cabo. Entendeu? Comprei no AliExpress porque eu não sou o idiota. Eu não sou um idiota. Tem coisas que você compra aqui no Brasil porque você é idiota, entendeu? E tá chegando mais coisas. Já tem coisa que tá em Curitiba ali pra mim e vou continuar comprando, né? Vou continuar comprando. A questão é, eu como pessoa física, eu como pessoa física, adoro e eu quero que o AliExpress continue sendo como ele sempre foi. E existe uma pequena chance de você ser taxado e show. Agora, eu como empresário não vejo coisa melhor acontecendo. Porque eu como sendo um empresário e eu trazendo cabos importados da China, naquilo onde eu pago menos de R$ 5,00 e revendendo no Brasil por R$ 89,00, eu quero é que taxe mesmo. Quanto mais o governo botar assim, sem cuspe, no rabo de vocês, pra mim melhor. Como empresário. Eu gostaria, num cenário hipotético perfeito, eu gostaria que nós tivéssemos menos impostos dentro do Brasil, né? Para que as empresas de dentro do Brasil conseguissem ter um cenário mais competitivo para competir com as empresas do AliExpress. Mas isso não vai acontecer, irmão. Ainda mais que vocês fizeram o L, não é mesmo? Então, eu acho que uma taxação de 60% em tudo, mais 17% de não sei o que lá, mais 5% disso, 2% daquilo, 4% de não sei o que lá, 3% daquilo lá. Taxa do amor, taxa do estupro, taxa da penetração não consensual. Eu acho que tudo isso é maravilhoso pra mim como empresário. E eu preferiria que a coisa ficasse como era no passado. Eu preferia que a coisa ficasse como era no governo do ódio. Onde você comprava e você tinha, sei lá, 5% de chance de ser taxado. Mas agora é mais de 50% de chance de ser taxado. E muito em breve, 100%, porque vai ser cobrada a taxa já lá na origem. Entendeu? Eu, como lojista, eu vou continuar comprando esses cabos, porque eles não têm no Brasil pra comprar. Se esse adaptador fosse R$80 ou R$300, eu compraria igual, porque não tem no Brasil. Esse aqui, na verdade, tem, mas esse cabo aqui não tem. Olha a caixinha que vem o cabinho quando tu compra no AliExpress, cara. Olha a caixinha, vem com a caixinha, vem fechadinha a vácuo aqui com um plásticozinho. No Brasil, tu compra um cabo, irmão, vem numa sacolinha plástica de supermercado. Vem com a sacolinha plástica de supermercado. Mas a questão é que, tipo assim, eu vou continuar comprando as minhas coisas lá, normalmente, tá? E vão me taxar? Foda-se, entendeu? Eu posso, eu posso, desculpa, desculpa, desculpa se isso deixa a sua parede uterina latejante. Mas eu posso pagar, irmão. Mas aí o mais pobre que fez o L, o mais pobre que fez o L, que precisa comprar blusinha na Shein, que precisa comprar roupinha com 80% de desconto na Shein, que precisa comprar cabinho de 20 pila no AliExpress, Aliás, esse cara que fez o L é o cara que vai pagar mais caro nas coisas. Porque pra mim não vai mudar nada, não. Pra mim eu vou continuar comprando os mesmos cabos. Esse tempo aqui eu me incomodei com os cabos, aqui troquei todos os cabos do meu computador por cabos da Ogrim. Comprei todos, comprei todos. Comprei todos os que eu tinha. Tem até cabo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem até cabo de carregador aqui, ó. Cabo de carregador do... Que eu nem uso mais, ó. Do meu headset aqui, ó. O Grim. Comprei todos os cabos que tinham. Comprei todos da Ogrim de novo. Comprei todos. Tá ligado? Comprei tudo novo. Entendeu? Então a questão é a seguinte, cara. Vamos ver se a galera que ficou passando pano pro Lula. Ficou passando pano pro quadrilheiro aí. Vamos ver se será que eles vão fazer vídeo reclamando? Ou será que eles vão falar... Será que com ódio tava melhor? Ou será que agora com taxinha do amor vai ficar melhor? Eu já fui franco. Já falei isso um milhão de vezes. Mas não importa o que eu fale. Porque eu sou um empresário. Então tudo que eu falo... Eu tenho sempre a carta do Chuck Norris falando... Mas esse cara é um empresário. Tudo que ele fala não vale a pena. Eu como pessoa física gostaria que voltasse como era atrás. Eu como empresário estou amando. Que estupre. Eu estou amando. Que taxa e kitzinho. Que taxa e memória. Que taxa e SSD. Que taxa e processador. Que taxa em tudo. Sabe por quê? Porque assim minha loja fatura mais aqui dentro do Brasil. Entendeu? Minha loja fatura mais dentro do Brasil. E eu ganho mais dinheiro e fico cada vez mais rico. Enquanto vocês ficam cada vez mais pobres. Não gostou? Deixa um dislike. Deixa um dislike. Tu nem vai ver... As pessoas nem conseguem ver que tu deixou dislike nesse vídeo. Ou nessa live. As pessoas nem podem ver mais. O teu dislike já não tem mais poder nenhum. Antigamente ele tinha poder. Nem isso tem, cara. Entendeu? Então vou fazer as minhas lives aqui todos os domingos e segundas-feiras das 8 às 10 horas da noite. E rindo de pobre. Que é a especialidade que eu tenho aqui no meu canal. Que é rir da pobreza. E da imbecilidade dessa galera que fez o L. E agora estão sendo estuprados sistematicamente. Torço pra que sejam cada vez mais estuprados. Porque assim eu fico cada vez mais rico. Grande abraço a todos. E bora bater essa meta de membros aí. Que não tem como eu ficar rico com apenas um membro na live, hein? Não conheço essa marca. O Green é de confiança. O Green é simplesmente a melhor marca de cabos e adaptadores do mundo, cara. Simples assim. Sabe por que você não conhece? Porque no Brasil ninguém vende. Porque no Brasil... Sabe por quê? Porque no Brasil a galera vai lá na fábrica de cabo. Compre o cabo má e merda por R$1. Entendeu? Traz aqui pra dentro do Brasil e vende por R$49,90. É por isso que vocês não conhecem o Green, tá ligado? Por que você vai conhecer o Green? Se eu posso te vender um cabo que eu paguei R$1 por R$49,90.